O que é o que é o que é o autoconhecimento? Ela não tem mau humor, entende? Ela começa a visver e saber o que é que ela está fazendo, de onde ela veio, para onde ela vai, o que é que ela está arrumando aí com a sua evolução. Então, ela tem bom humor. Agora eu falo, a razão é a racionalidade lógica, a autovacilação é a mega prisão sutil. Então, isso aí é a base do nosso processo de passar o gargal. No caso do bom humor, ele também é terapêutico nesse caso, né? Não, é, o bom humor mostra que a pessoa tem equilíbrio, tem imperturbabilidade, que ela está evoluindo, está bem consigo mesma, bem com a vida. Isso aí é muito sério. A gente pode dizer que o bom humor ajuda? Uma pessoa tem gente que acorda de manhã com mau humor. A tendência desse povo é entrar na depressão. A depressão é que predispõe mais o suicídio. Então, mau humor é a ponta do suicídio. Lá na frente tem suicídio. Porque a pessoa não está de acordo com nada, está tudo ruim. Isso é depressão. O caminho da depressão é loucura. Isso é doença. Mal humor é doença. Não adianta vir que não tem. Entende? É desequilíbrio. Entende? Então, nessa questão, o bom humor apoia a autocognição e a autocognição apoia o bom humor. Agora, uma pessoa pode ser séria, mas ela tem bom humor dentro da seriedade dela. Agora, por exemplo, o mau humor, a pessoa carrancuda, trombuda, o tempo todo, isso aí é doente. E olha lá, amor. Pode ser até perigoso. Uma pessoa perigosa. Quem tem mau humor não deve ter faca perto, não deve ter revólver perto, não deve ter nada. Mau humor é capaz de dar o surto na hora. Isso é um perigo. Abra o olho com todo mundo que tem mau humor. Outra coisa, aquela pessoa que se irrita com facilidade, está no caminho do mau humor. Fazer o curto, não é? Isso é das coisas mais primitivas e rudimentares da vida humana. Coisa de bicho. Mal humor, irritabilidade, é coisa de bicho. Você tem que dar um jeito nisso. Como é que a pessoa quer passar o gargalo com tropeção desse grande, desse tamanho, não vai? Ela não melhora. A gente pode dizer que o mau humor está mais associado ao assédio, enquanto o bom humor está associado ao mal parque. É o alto assédio. É o alto assédio que produz. Então, vem o mau humor do lado do assediador e o mau humor dá como assim aqui. Aí piora tudo. Entende? É assim que acontecem as tragédias, os crimes, tudo é por causa disso. Olha no trânsito. O mau humor, uma bobaginha no trânsito. O Brasil, ontem, estava falando na televisão, está aumentando demais as brigas de trânsito. O povo para para brigar. Então, segura o trânsito, para tudo, transporta tudo. Por causa de um olhar mais bravo aí, de mau humor para o outro. Dá a briga do trânsito. Ontem, estava lá, se engolfiando, três ou quatro pessoas, tiraram a cena várias vezes, mostraram lá na banho de luz. No meio da rua. E ainda falaram, ainda bem que não tem um revólver aí, se tivesse, estava danado. Por isso que esse negócio de facilitar, não é perigo. O povo está tudo brigando com mordida. Estão ordenando os outros igual cachorro. Entende? Está cheio de cachorros humanos. Cães por aí. Uma vez, no trânsito, o cara cortou a minha frente, e só que ele, ao invés de, ele só de, boa Páscoa, né? Que era dia de Páscoa, né? Então, ele me cortou já, qualquer tipo. Então, quer dizer, o cara teve bom humor para poder cortar um processo de... Não, eu sei da história que o cara chegou lá e falou assim, pois é, eu estou aqui para ver se dá um jeito aqui no meu dente, que eu perdi o dente. Eu disse, o que foi? Eu estava mordendo o cara que me atacou, eu perdi o dente. Então, ele chegou lá. Isso é antigo comigo, eu vi o fato acontecer. Então, o bom humor é, ele é terapêutico... Isso é que é mordida, né? O dente embora, é um dente normal, bom. Isso é que é mordida, eu falei, deve ter saído um pedação aí. Mas se foi, o cara tinha mordido o ombro do cara. Um carro bateu nele, e o motorista estava bêbado. Ele pegou o motorista e socou o motorista, quebrou dois dedos. Ah, é por causa do soco. No trânsito, isso fica mais crasso, né? Porque você ali tem uma síndrome, né? Agora, foi muito interessante, porque realmente a questão do bom humor é uma coisa que pode ajudar muita pessoa a sair da depressão e a autocognição como mecanismo de apoio nesse sentido. Não, e o problema aqui é bom, porque o mau humor mostra o caminho da pessoa. Quando você vê uma pessoa que está com muito mau humor, faz assim, que pega na depressão, a depressão vai para o suicídio. Abra o olho com isso. O que predispõe mais o suicídio é a depressão. O que predispõe mais a depressão é o bom humor. Pode andar, uma coisa puxa a outra. A maioria dos caras. Val, esse é um caso de uma simples ultrapassagem, a pessoa ultrapassa o outro. Aquele que foi ultrapassado ficou nervoso. É o chamado corte do costureiro. Aí ele foi atrás, fechou o cara, saiu de revólver, quase matou, porque o cara pediu, por favor, que... Pessoa armada no trânsito hoje é um perigo. Uma loucura por ultrapassar, o cara fica nervoso. Outra coisa, os caras só de estase de uniforme, de polícia, vem o bandido e mata o cara no trânsito. Está tudo assim. Só porque ele viveu, está de uniforme. Andar de uniforme é um perigo. Eu já falei com um cara, meu amigo, que você é corajoso, senhor. O senhor arranja uma farda de soldado, você sai na rua? Ué, é uma posição que ele não pode falar, ele está por cima, é soldado. Você tem coragem, hoje precisa. Mesmo em Foz, eu preciso ter cuidado com isso. Professor, em muitos livros é dito que os chakras podem ser girados para a esquerda e a direita. Isso faz muita diferença na cognição e no parapsiquismo. Qual é o efeito provável de eu girar todos para um sentido único? Olha, você é complicado com esse negócio. É você, mais uma vez. O programa todo é o seguinte, tudo é secundário. Se a sua vontade é grande, você mexe com o energossoma. É todos os chakras de uma vez. É aquilo que eu falo, você mata mosquito com bomba atômica. O negócio é terrível, é assim que o povo fala. Então, usa tudo por atacado. Esqueça esses detalhes, que isso aí não leva a nada. Porque você tem que dominar todos os chakras com o passar do tempo. E dependendo da situação, é colocar todos os chakras, primários, secundários, terciários, a energia toda que você tem, para chegar naquele objetivo. Isso é que é o ideal. Raciocina nisso que você comanda a energia. Agora, usar essas coisinhas de detalhes insignificantes não leva a nada. Agora, na acupuntura, isso às vezes é importante.